É isso aí, gente! Tio Doberman na área, hein? E o horóscopo de hoje é touro! É isso mesmo! Você é de touro, sabe que touro, a beleza é fundamental. O touro se importa muito com beleza. E o elemento desse horóscopo, sabe qual que é? Terra! Tá, e daí? Não mudou nada, gente! Não mudou nada! E é o seguinte, touro, pra você que gosta de dinheiro, mulher bonita, faz o seguinte, leia você mesmo o seu horóscopo, porque no seu horóscopo você encontra mulher, riqueza, saúde, amigo e felicidade. Coisa que você não tem na vida! Até o próximo, se Deus quiser! Tchau, tchau, hein? Tio Doberman na área, hein? Tchau!